O campo no norte é a sua área Foi enchendo o ar e o mar Onde eu parei a prazer Só o terraço de amor e a minha mulher Onde eu parei a minha mulher Onde eu parei a prazer Onde eu parei a minha mulher Onde eu parei a minha mulher Onde eu parei a minha mulher Amém. Amém.